O Partido Liberal oficializou hoje a aliança com o Partido Novo na região metropolitana de João Pessoa. Como antecipado aqui pelo Correio Debate, a chapa com Marcelo Queiroga e o procurador da Fazenda Sérgio Queiroz ainda ficou em aberto. A nova força de João Pessoa e região metropolitana. Aliança firmada entre os partidos Liberal e Novo. O anúncio esta manhã, em entrevista coletiva, oficializou o nome do pastor Sérgio Queiroz como reforço na chapa da direita, encabeçada pelo médico e ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na disputa da Prefeitura de João Pessoa. E a minha função nesse processo será uma função propositiva, articuladora, no mínimo participando de toda a projeção do que vai acontecer. Mas nós vamos caminhar para que seja a melhor escolha, né, ministro? Quer seja eu, quer seja o ministro, quer seja um terceiro que nem apareceu aqui, que está em segredo. A definição do nome do vice de Marcelo Queiroga vai ser anunciado na próxima semana pelo ex-presidente Bolsonaro, que vai estar em João Pessoa. Sérgio Queiroz é o principal nome cotado. O Sérgio pode ocupar qualquer cargo público desse país. Ele já mostrou isso durante a sua trajetória como procurador-geral da república, como gestor. O que nós queremos oferecer para a cidade de João Pessoa é uma proposta capaz de mudar os indicadores que nos são atualmente muito desfavoráveis. Bolsonaro vai anunciar a chapa completa no dia 12, né? Junto com o Novo. Junto com o Novo. No último pleito, o pastor Sérgio disputou uma vaga ao Senado sem apoio do bolsonarismo. Com cerca de 108 mil votos, foi o candidato mais votado em João Pessoa. Com a união das siglas, o conservadorismo projeta fortalecer a campanha. Se eu vou atuar em uma perspectiva ativa, sim. Participando da elaboração do plano de governo, participando da elaboração das estratégias políticas, participando da junção das forças em João Pessoa e na grande João Pessoa, na área metropolitana. Bem, a minha relação com o presidente Bolsonaro, talvez diferente de outros atores da Paraíba, foi uma relação mais técnica, uma relação mais propositiva. Eu não posso dizer que tem uma amizade próxima com Bolsonaro. Eu sempre fui aquele cara, respeitado por ele, que tentou fazer o melhor pelo Brasil. É óbvio que ele, como o grande nome da direita brasileira, sendo parte do maior partido do Brasil, que é o PL, é óbvio que ele tem aí os desenhos que ele pretende que aconteçam. É, mas é aquela história. Ele, de repente, anuncia um desejo, né? E, diante disso, a gente concorda ou não, se daqui pra lá houver tempo, né? Acontecerá. Se não... A dobradinha PL Mais Novo vai estar presente também em outras cidades da grande João Pessoa. O deputado estadual Valber Virgulino, pré-candidato a prefeito em Cabedelo, anunciou como vice-major Fábio. E a gente vai começar esse trabalho, né? Lá em Cabedelo, mostrando pra Paraíba que Cabedelo tem um dos maiores PIBs do Brasil. Não só PIB geral, mas PIB renda per capita também. Então, quem tem dinheiro pra fazer, tem que fazer e fazer bem feito. Segurança pública, educação, saúde. E eu tenho certeza que o deputado Valber, que vocês conhecem, né? Esse homem seguro, forte, e que eu estou ao lado dele, com muita coragem, né? E buscando exatamente força. Virgulino já se antecipou que não pretende se afastar da Assembleia Legislativa. A gente vai, simultaneamente, desempenhar o papel do deputado e entrar na pré-campanha e campanha em Cabedelo. Cabedelo é uma cidade pequena, né? Uma cidade como João Pessoa, do porto de João Pessoa, grande do porto de João Pessoa. A gente tem condições. Na época que eu fui candidato a prefeito, em João Pessoa eu não me afastei do mandato. E a gente conseguiu desempenhar bem essa função. Em Bahia, o comerciante Glicério Feitosa é o pré-candidato a prefeito. Está em processo de definição a escolha do vice. Estamos prontos, ainda mais com essa aliança agora, em que a região metropolitana só tem a ganhar. São municípios que já estão vindo sofridos de administrações anteriores. Então, cabe a nós, homens e mulheres de bem, ter coragem de irmos em frente. O presidente do PL na capital, Cabo Gilberto, vai coordenar a campanha do partido na região. O deputado federal aproveitou para enfatizar que o candidato da legenda em Santa Rita é Nilvan Ferreira, filiado ao Republicanos. Fizemos as alterações necessárias e vamos aguardar agora os resultados. Creio que o nosso partido será muito fortalecido com essa união de forças, essa aliança. PL novo nessas três cidades, Cabedelo, que já fechou, João Pessoa e Bahia. Cabedelo vai ser o cabeça de chapa do PL, João Pessoa do PL e Bahia será do novo. Santa Rita, o nosso apoio continua para Nilvan. Nada mudou. Aqui é um evento do novo e do PL. Nilvan é do Republicano.